E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Vida de Tech TI, olha só Mais um PC da nossa série Retro Hardware, meu irmão passou num ferro velho E como ele é um caçador de relíquia, ele acabou trazendo isso aqui pra mim É um gabinete diferente esse modelo aqui assim Com esse tipo de desenho Aparece até aquele modelo mais comum que tem Todo enferrujado Uma fonte aqui, King Star E olha aqui dentro dele como é que está Bom, já vi aqui que Esse imã aqui saiu, né, vamos voltar ele aqui pra dar o bip Bom, aqui Olha só, o cooler está fora Pelo menos veio o cooler, né, tem uns que não vem Vamos ver que processador é esse É uma CIS, né, 530, mais comumzinho aí de todos os tempos Dois PCI, tem uma placa de vídeo PCI, deixa eu ver aqui Trident, 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 vem um fax molding 56K, será? 36, a CIS 530, né, vem duas memórias ali Será que vai ligar? Bom, vamos ver se vai ligar, né Processador, será que é um... O que que é, hein? Limpei aqui pra ver É um K62500 É o que mais tem esse K62500 Então vamos ver se ela liga, né Será que vai ligar? E o legal que tem VHD, ó Tem um HD aqui, Cia Gate Quantos gigas? Barracuda, barracuda é rato 20 gigas Esses barracudas aqui, eu acho que é os mais rápidos dessa época aqui Se for 7200 RPM, mais ainda, né Então, pessoal, vamos ver se vai ligar E olha só a situação aqui Vamos ver se vai ligar, né, pessoal Olha só No barro Do jeito que veio Então, bora ver Ó Acendeu 500 Até agora, nenhum sinal Não apitou, né Ah, mas também Tem nem apita aqui Tudo solto Vamos ver aqui, pessoal Essa memória ali, acho que tem que ficar na primeira ali, ó Na primeira Pelo menos era assim, ó Vamos tentar de novo É Sem sinal Bom, pessoal Bom, pessoal, aqui Eu acho que Vamos tirar aqui Esses Esses hardware aqui, né Olha só Perninha de barata aqui É um fax modem da Vicon Hard modem, né Olha só Então, vamos testar aqui, ó Então, vamos testar aqui, né Eu acho que não vai funcionar, não Tá muito Decide colocar aqui É, não funcionou Não deu certo Por enquanto Mas Assim mesmo Pelo menos a fonte está funcionando A placa-mãe Não faço muita questão, não Porque Essas PC Chirulips Da iVida aí Elas são meio São comuns Eu tenho algumas aqui Então, o resultado aqui É que não deu vídeo Mesmo tirando as plaquinhas aqui E outra coisa também Que meu irmão pegou Vou mostrar pra vocês Pegou esses HDs aqui Ó HD é uma coisa Que sempre falta, né E esses HDs IDE aqui Pra montar os Retro PC Dificilmente um que funciona, né Depois eu vou testar eles E pegou esse monitor E-Machines aqui Funcionando Pegamos esse teclado também Da Genius Teclado bem novinho Conexão aqui DIN Então pessoal Infelizmente Esse pedaço de sucato aqui Não funcionou Mas se o HD estiver funcionando Tá beleza, né A fonte tá funcionando A placa de vídeo Provavelmente tá também E veio aqui uma plaquinha USB E o modem Certinho Espero que vocês tenham gostado aí pessoal Da gente tentar Testar essa sucatinha aqui E brevemente Vamos testar os HDs E outros Retro PCs Beleza? Um abraço a todos E valeu aí E vamos lá E vai E vai